Falou, Ju, Ju, não se importe com o que as pessoas estão falando, aproveita e se joga, garota, você é demais. Obrigada, gente, de verdade. E é sobre mesmo, é isso. Importante, que eu tava chateada, porque tem muitos posts que a galera tá me ridicularizando mesmo, nossa, forçando a barra, não sei o que, nananã. Nossa, você tem uma energia tão legal. Eu tô super tranquila, eu me divito, as pessoas que eu fico são meus amigos, as pessoas que eu já fiquei até, tipo assim, nada além do que qualquer um faria. Porque eu não cheguei hoje na farofa deixando as críticas de vincere, porque aí você vai estar se boicotando e vai estar feliz. Mas sabe o que é foda? Porque às vezes um comentário, às vezes um comentário errado, influencia outros. Então assim, cuidado com o que vocês falam, porque tudo bem sair beijando, tudo bem sair beijando se a pessoa tá solteira, se a pessoa quer, se a pessoa quer que solta. E você entendeu? Tá tudo bem, e é isso. E a gente gosta de saber quem tá beijando, entendeu, galera? Então assim, pronto, então cuidado com o comentário que pode influenciar outros a levar um hate pra outras pessoas que estão só vivendo fora, que estão ali sem pressão nenhuma, tá ligado? E é isso. E não só sobre o beijo, sobre tudo. Às vezes a pessoa faz um comentário desnecessário, tipo, ah, não gostei da sua música. Ah, não gostei disso. Ah, não gostei daquilo. Cara, é só não ouvir. Na internet tá livre pra você pesquisar e ouvir, assistir, fazer o que você quiser. Você já ouviu naquele comentário que quando a pessoa tá no buraco... Isso machuca a gente, influenciador não é robô. Sabe essa frase de vida? Eu amo essa frase também. E quando você tá no buraco, ao invés de as pessoas puxarem pra cima, elas vão cavar mais, podem deixar lá embaixo. E tipo assim, eu nunca levei hate, eu não sou uma pessoa que tô acostumada a ler esse tipo de comentário, a ver esse tipo de postagem em algumas páginas. E aí hoje eu fiquei com o coraçãozinho apertado, falei, gente, o que que eu tô fazendo? Eu tô beijando na boca, eu tô fazendo nada. Então tipo assim, pra informar, peraí, calma lá, mas eu tô tranquila, eu tô em paz, vou continuar beijando. Quem não gostou, me beija também. Quem não gostou, piloto, né? Eu não gostei, beleza. Ah, 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 ah. Cadeira, cadeira. Cadeira. Tchau.